Vou terminar a missão aqui. Tem cá chegando. Zona segura realocada. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Mas daqui da janela não dá pra ver não. Tá em cima. Caixa. Caixa enganando aí. O pessoal deve saber que não vai. Tive absolutamente separado de nada. Calma. Tô de sniper aqui. Tô pegando aqui atrás. Tô olhando aqui os lugares. Depois não vou nem anruxar nem nada. Vou avisar onde tem negro. Ó, tem uma... Tão fugiu de precisão. Tô com um sniper violento aqui. Exótico. Vou pegar a caixa aqui e vou vazar. A gente tá dentro da zona. Mas fiquem a postos pra ataques. Aí ó, perto de vocês aí ó. O meu radar já sumiu já. O meu radar já sumiu já. Objetivo primário realizado. Caixa de suprimento encontrada. Ahn... Quer comprar um... De auto-reanimação? Caramba, só esses sniper aí. O cara tá indo pra cima de vocês aí ó. O carro, o carro, o carro. O carro tá vindo aqui. Olha, outra atira! Foi, foi, foi. Cuidado que... Foi quantos? Só tinha um cara nesse carro? Não sei, cara. Não sei, cara. Não, descendo não, desceram não. Porque... Eu tava olhando daqui de cima. Nossa, essa mira que eu coloquei na minha... Tem cara que eu tô tomando debaixo. Na verdade eu tô tomando debaixo. Tô tomando de cima. Tem uns caras aqui ó. Tem uns caras aqui ó. Uma aqui ó. Tá, já vi, já vi, já vi. Quer dizer, já vi o lugar, mas não consegui enxergar o cara. Peraí, indo por aqui. Já vi, já vi o cara. Peraí, peraí, vamos dar pro single shot. Tô tomando corretinho de um. Tô tomando corretinho de um. Peraí, vamos sobre aqui. A gente tá muito exposto aqui. Pante inimigo acima. Tá. Ó. Tô tomando um. Deixa os caras parar que eu vou... Pante inimigo acima. Os caras tão lindos ó. Eu sei. Por aqui, vamo. Já vi, já vi, já vi, já vi. Marca eles aí, velho. Ninguém tem um wire strike não? Aqui não, cara. Eu comprei aqui e outras coisas. Tomei. Tomei. Cara, só que era pra subir ali. Mano, eu vou acabar caindo aqui, velho, de onde eu tô. Puta que pariu, tem um monte de gente aqui. Tomei. Tomei sem saber como é que... Tomei sem saber como é que... Ah, tem gente pra caralho. Eu tô indo na loja comprar... Comprar a placa aqui, velho. Não, não vem aqui nessa loja aqui não. Tem dois... Dois caras aqui do meu lado aqui, ó. Relaxa. Não vai estudar em lá. Ah, tá. Mano, a gente tá tudo aleatório, velho. Vamo se juntar aí. Na verdade, eu acho que a gente devia vir pra direção AC, porque esses caras vão pegar nas pelas costas. O que vocês acham? Eu acho uma boa. Vambora. Vamo vestar comigo, Humberto. Não. Tinha cara ali mesmo? Tinha, tinha, tinha. Os caras correram reto ali, ó. Tô lá em cima. Não dá pra ficar aqui. É melhor ir pra sol. Tô lá em cima, não. Eu tô indo onde vocês estão. Beleza, os caras... Contato! Relaxa, eu vim por aqui, ó. Pra aquele prédio ali, ó. Tô indo. Passaram. Cuidado, eles estão mais em cima. Tá vindo atrás da gente aqui, hein. Sim, sim. Se a gente ficar no lugar onde eu marquei aqui, dá pra... Tá com vat, Jorge? Não. Pega aqui. Tinha o... Porra, ô Robins, eu tô longe, velho. Ué, cadê? Aqui, ó. Não, relaxa, relaxa. Tô indo aí, tô indo aí. Alguém pega, alguém pega aqui. Pega, pega, pega. Ativa. Ativa, é melhor. Ativei. Vixe, os caras em esquerda. Tem cara sa... Tem cara saindo na esquerda, é. E eles vão vir pra onde a gente tá aqui agora. Ó, tô vindo pra cá mesmo. Tomei um tiro da esquerda ali, hein. Cuidado. Tem muito carro indo, cara. Tá lá em cima do prédio. Lá em cima do prédio tem. Do prédio grande lá. Não vamos ficar aqui no meio não, que... Tem muita gente, cara. Fiquei numa cobertura, alguma coisa. Nesse muro aqui, ou dentro da série. Vai, fica aí, fica aí. Tem muita gente. Cuidado, Jefferson, que tem cara à costa aí, sul. Tem cara aí, ó. Pega aí do outro lado. Eles vão dar a volta. Me derrubou. Aqui na porta. Me derrubou. Pera aí, não me levanta. Não me levanta. Tem tempo ainda. Tem tempo, calma. Puxa, ruxa. Matei os dois, matei os dois. Já é. Boa, 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 boa. De nada. Olha o gás, olha o gás, olha o gás. Vai. Tô colocando placa. Máscara. Alguém precisa disso aqui? Eu tenho uma. Também. Caralho, na hora que o meu Humberto... O cara roxando no Humberto lá, mano. Eu achei que... Eu derrubei, mano. Nossa, já tô com quatro já. É... Porra, mano. Sobe essa merda aí, meu irmão. Ahn, ninguém tem mais lanche não, né? Tenho. Tenho, eu tenho. Então solta já. Ahn. Ahn. Aí, ó. Ah, tem um do lado aí, ó. Ó. O meu Humberto tá correndo, cara. Não chega assim, não. Calma, mano. Calma, calma. Tá andando, tá andando. Ele tá dentro da safe ali. Tem três caras na nossa direita, velho. Sim. E eles tão vindo pra cá. Vem, vem, vem. Corre pra cá, corre pra cá. É porque eles tão correndo da safe também. Mano, nós precisamos pegar... Eu tô pegando essa loja aqui. Caralho, velho. Aí, ó. Fora. Caralho. Aqui, aqui. Aqui, mano. Já copou o Humberto. Caralho, velho. Mas... Eu falei, tem três caras na nossa direita. A gente tem que correr pra esquerda. Não, eu peguei os caras. Só que... Tô pulado. Ai, caralho. A máscara acabou, velho. Não vai ter combate não, cara. Vou voltar direto. Nossa. Vou voltar agora, cara. Onde que eu morri agora? Eu não sei. Jefferson, tem caralho mirando aqui na nossa direita. A sua janela tá se fechando rápido. Não, vocês morreram? Já vi uma caixa aqui. Mano, eu vou ter... Não, tem nego indo pra essa caixa, cara. Que doce. O Jefferson. Capitei em movimentação. Eu bem um. Beleza. Se der, finaliza. Não dá. Mano, a gente tem que sair daqui logo, Jefferson. Na moral mesmo, correr pela esquerda. Tem que correr pela esquerda aqui. Tem caralho nas suas costas aí. Calma aí. Acabou de pular ali. Vem, 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 vem. Opa, tomei. Capitei em movimentação. Capitei em movimentação. Capitei em movimentação. Puta merda. Não dá pra ver nada lá. Me marca aqui, Humberto. Seguindo. Vai, eu vou pra próxima localização e marco você. O que é isso? Porque é pra ninguém pegar nós pelas costas. Vai, vem, vem vindo. Que eu to marcando vocês. Eu to caindo já. Tá acabando meu paraquedas. Vai, vai, vai. Veículo inimigo. Tá. Vai, nós temos que vir pela esquerda. Caixa, 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 cara. É só caixa, mano. Se você conseguir, beleza. Mas eu to vindo pra esquerda aqui. É, tô indo pra esquerda. Tô indo também, tô indo pra esquerda. Tô indo com Humberto. Nossa, consegui pegar arma aí. Ah, consegui mesmo. Atira nos caralho. Eles tão aqui, ó. Não dá. A gente morreu já. Ah, o Humberto sobreviveu. Tá de escudo. 25, ainda temos a A.O. Tem cara aqui embaixo de nós. Cara, eu to sem escudo sem porra nenhuma, mano. Tomaram. Tomaram o quê? Tomaram. Os caras pegaram eles com a aplicação de tiro. Tá, subiu o cara pra ali, ó. Cuidado. Não fudo nenhum, cara. Eu to na bosta. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Se vocês virem aqui, eu tenho. Ó, golpei dois aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Tá. Nasce aqui ali, velho. Naquele meio ali que os caras tá, mano. Se eu conseguir derrubar um, beleza. Tem cara aqui, tem cara aqui, começa a jogar por cima. Aonde? Aí por cima. Parquei azul ali, ó. Parquei azul. Tem mais. Tem mais. Pô, tá sendo missão, cara. Putz. Putz, que bosta. Vai no corpo do cara. Dá o cover pro Jefferson com escuro e vai. Ali, 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 ali. Vai lá, vai lá. Aí. Tomei, Jefferson. Atrás de você, Jefferson. Se você dormir lá, é God. Jefferson. Vai lá, vai lá, vai lá. Jefferson. Calma, tudo bom com os caras aqui, pô? Não atirando, ó. Vai, vai, vai. É, vocês contra dois. Estão ali atrás, ó. Boa, boa, boa. Tá faltando um pouco. Só falta um, só falta um. Só falta um. Calma, não. Vai pra cima. Calma, calma, calma. Porra. Aqui é eu, caralho. Vai passando um caralho. Aqui é eu, desgraça. Tímida aí, moleque. O cara sozinho, o cara vai matar três, ele é muito God. Né? Pode acontecer. Não, mas o Beto tava de escudo, tava botando mal pavor, mano. O Beto tava de escudo. Cê viu que tava botando pavor só finalizando os costas, mano. É, cara, o escudo ficou desviando a tensão. Os caras ficavam saindo do cover, cara. Tá perdido. Mas cê viu os caras tudo caindo? É o que eu tava tirando, pô. Eu falei, mano. Você distraiu os caras só finalizando. Mano, é o esquema isso aí mesmo, hein, mano. Eu já sei, mano. Eu rushei de SMG ali nos dois últimos ali, mano. Arregacei com eles, velho. Porra, é isso aí, Tino. Valeu. Quando eu fico feliz de levar o escudo pra batalha.